Imagina o jogo vivo, um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Ape do árbitro, aí sim, hein? Toma o ônibus, meus filhos, vai ter cinco minutos de jogo. Vai levando para o fundo. Lívia. Olha aí. Está muito forte esse cara. E o Tchou! E olha que parqueia do primeiro tempo. Ape do árbitro, uma bola. Vamos, os 45 minutos decisivos. O CSA dominou todo o primeiro tempo, mesmo com a cara no primeiro tempo. Olha, eu tenho toda a segunda, olha, eu tô comigo. Fez a ligação rápida. Sander. Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também? Tempo, não há tempo para mais dar elementos para o outro fim do jogo.